Olá, como vão, prezados e prezadas estudantes do curso de especialização e todos os ouvintes dessa aula. A proposta, então, alfabetização ecológica é uma proposta nova de abordagem que está mais baseada num conjunto de experiências minhas e que quero compartilhar e que considero coisas interessantes porque tenho já compartilhado em sala de aula de curso presencial de graduação de biologia e meus estudantes, então, já há algum tempo têm, digamos, concordado com as ideias, alguns têm, inclusive, obtido comigo ideias de modelos de aulas alternativas, estão adotando e, enfim, consideramos, então, interessante fazer essa abordagem nesse curso, até porque trata-se de um curso dentro do Departamento de Educação do Campo e a permacultura, então, tem bastante coisa para ensinar, né? Então, vamos em diante. Todas as iniciativas educacionais que temos hoje, né, no nosso país tem um valor enorme e nós profissionais da educação, todos professores, orientadores, são a classe mais nobre da sociedade porque podem, então, trazer as modificações, o crescimento, o desenvolvimento que a sociedade precisa baseado na educação, no conhecimento técnico-científico, né? Então, hoje a gente tem na temática nossa, né, da permacultura, da ecologia humana, na parte da educação, temos aí uma pergunta, né, por que que temos que fazer educação ambiental? Então, a gente tem já um diagnóstico, né, educação científica básica, ela não está bem, não temos aulas práticas, então, a gente não está podendo ensinar e a gente não tem como ter referências para acompanhar o aprendizado e também as avaliações, nós não temos certeza do andamento, então, é, há que se conversar e se compartilhar mais experiências educacionais para a gente avançar mais, né, e a permacultura é uma grande ferramenta para isso. Então, como já estou falando, é uma combinação das minhas experiências de vida e, claro, estudei muito para isso, né, desde estudante e daí depois continuei aprendendo como pai e professor, né. Temos hoje um presente distópico, né, uma atualidade onde temos várias estruturas institucionais, né, que estão passando por processo de algumas vezes até uma degradação adiantada e esse é um dos nossos diagnósticos, né, das escolas, das instituições e para um futuro adiante que a gente pensa utópico, então, a gente acredita, né, que elas novas escolas, a escola daqui para frente, tem que ser instituída para atender região por região, os bairros, né, e com um papel comunitário importante, né, para realmente transformar as pessoas e as sociedades no potencial máximo que são a partir das crianças, dentro das famílias e nas suas regiões de influência, né. Então, quero compartilhar meu conhecimento, experiência, para que as pessoas não precisem de tanto tempo quanto eu para perceber a biologia e fazer a educação, tá. E nessa aula mesmo, eu quero colaborar com o aprendizado, né, de ler e escrever a partir de conteúdos de ciências naturais. Então, seja, né, com o uso de materiais da natureza, né, caminhar na floresta e até, né, algumas coisas de pedagogia que quero falar, né, entram práticas tradicionais, né, como fazer pão, tomar chá, né, a fitoterapia e a valorização da leitura, né, de livros, de literatura infantil, contação de história, né, para manter as crianças atentas às nossas aulas, né. Então, eu passei, né, no WWW para dar uma olhada e tem muita coisa sobre alfabetização ecológica, muita gente está trabalhando já na educação ambiental, né, e, então, por isso que eu não consegui ter um referencial, uma linha de pensamento para mim, e como profissional da área da educação, de formador, de professores, então, eu tomei esse empoderamento, né, para compartilhar essas experiências com vocês, né. Então, a ecologia é cuidar da nossa casa, né, e alfabetização, então, é o que consideramos, né, dentro dessa ideia de nossa casa, né, o que nós temos de mais próximo das realidades das crianças, porque as crianças, então, têm essa visão mais regional, local, em volta da casa, da qualidade de vida da casa, das pessoas que estão próximas da casa, né. Mas a gente tem que ir com calma, o assunto é complexo, é delicado, né. Então, o primeiro que eu quero chamar a atenção, né, que a gente tem 15 anos anos da vida de um indivíduo, né, uma criança, para formar uma pessoa educada, tá, desde que ela entra na escola, até que ela termine o ensino médio, e no atual modelo de educação, né, as aulas de ciências, elas vão ocupar aí um meio período de aula por semana, né, e não é muito, muita carga horária, né, as crianças têm vários outros temas para aprender, né, então, a alfabetização ecológica, ela também não poderá ocupar muito mais tempo, mas eu pretenderia que ela tivesse mais tempo de influência, né. Mas mesmo sendo mais ou menos com carga horária maior ou menor, né, ainda, então, tem uma parte importante, que é respeitar o desenvolvimento emocional, né, fazendo seleção de conteúdo, e isso acontece ao longo desses 15 anos de formação, então, tá. Então, para tal, né, nessa coisa de termos 15 anos para fazer a educação, o professor deve identificar seu grupo de estudantes e adaptar o discurso, né. Então, o que eu tenho falado aos meus estudantes é que qualquer tema da biologia pode ser uma aula, a mesma aula, mas com diferentes níveis de aprofundamento conceitual e técnico, isso é apenas o professor que tem que adaptar o discurso e a partir de saber com qual grupo de estudantes ele está, né. Então, para começar a pensar isso, o que é uma criança, né, que chega na escola para fazer o primeiro ano de ensino fundamental, né, é um indivíduo que é um conjunto de experiências coisas diversificadas, né, que é variável de acordo com a questão étnica da família, a questão social da família, a região onde ela mora, a capacidade, então, dos pais ou dos responsáveis de levar essa criança em mais áreas naturais, para que a criança tenha mais experiências com recursos naturais, né. Então, uma criança até seis anos, ela ainda é uma criança que está aprendendo sobre o mundo, né. Então, ela merece uma atenção quando chega na escola, né, para que complemente esse conjunto de experiências sensoriais que a criança traz, né. Tudo que ela aprendeu ouvindo, tudo que ela aprendeu olhando, tudo que ela aprendeu sentindo sabor na boca, tudo que ela aprendeu a partir do seu olfato, né, e, enfim, todas as experiências sensoriais, né, que abastecem o cérebro da criança são o que ela é num dado momento que ela chega na escola, né. Então, quando as crianças, até os sete anos, né, elas captam bem o sentido das palavras do vocabulário, considerando os órgãos sensoriais conectados ao cérebro, para identificar com clareza do que se trata o mundo à volta, né. Então, né, dos olhos, narizes, ouvidos, dedos, palma da mão e pés, né. Então, elas mais rapidamente compreenderão os processos mais complexos da natureza, na medida que elas compreendem bem o vocabulário individualmente, e esse vocabulário que está relacionado às experiências sensoriais, né. O que que significa a palavra azedo? O que que significa a palavra áspero? O que que significa um som do vento que bate na floresta? O que que é o som da água na uma cascata? Enfim, essa individualização de todas as experiências sensoriais é importante que fique bem claro, né, o significado para que, na sequência do processo educacional, a criança, então, consiga compreender mais rapidamente, né, os processos mais complexos da natureza, né. Então, com a educação científica básica, né, bem equilibrada ao longo do crescimento, né, com seleção de conteúdos e respeito ao desenvolvimento, nós vamos estar fazendo a educação ambiental, né, porque biologia, ciências naturais é o ambiente que nos cerca, né, eles são a mesma coisa, essencialmente. E nós temos hoje, então, necessidade de pensar na parte educacional, né, porque nós temos indicadores já sobre saúde, né, das crianças, e que falam que precisa algumas coisas acontecer, né, e as famílias, né, devem entrar mais, né, na história da educação alimentar, na comunidade, né, e tudo isso é da casa, né, é do interesse do bem-estar geral de uma comunidade, né. Então, isso é uma questão que é alfabetização ecológica e porque é a parte de ciências naturais, é o ambiente que está à nossa volta, né. Então, as escolas, né, para uma alfabetização ecológica, né, e que daqui a pouco eu vou começar, então, tratar de uma pedagogia específica, né, elas devem ter, ser planejadas, né, para terem acesso a recursos naturais, né, e os professores devem sempre fazer a sua parte de contribuir com mais materiais, além daqueles que estão disponíveis no espaço físico da escola, né. E isso é um assunto para ser falado, né, porque no passado foram construídas as escolas que devem ser remodeladas, né, elas foram planejadas para muitas crianças, né, e a educação não pode ser massificada. Uma educação para o presente de grandes cidades, né, com questão de mobilidade, e mesmo cidades pequenas, comunidades pequenas, ela deve ser uma educação que possa ter uma amplitude de atingir a comunidade, né, que seja dentro de interesses também, né, para que a comunidade possa ter acesso e a área de influência do conhecimento dos professores, são aspectos que têm importantes questões pedagógicas por trás disso, tá, na medida que as escolas não se tornam massificadas e a gente tem um estímulo para organização mais comunitária, né. Então, a minha primeira experiência, é, o meu filho fez a pedagogia Waldorf na escola aqui em Florianópolis, e, então, essa escola, essa pedagogia, ela tem uma, um princípio, assim, né, que é a leitura de uma, um autor, Rudolf Steiner, que descreveu uma questão e aperfeiçoou uma questão chamada antroposofia, e que é uma forma de pensar o ser humano, né, que cada ser humano é dotado de um potencial ao nascer, né, é inato, e que a escola, então, deve ser preparada para fazer brotar e surgir esse indivíduo, esse potencial, essas vocações, né, e essa pedagogia, então, é um modelo que não tem avaliações, ela tem muito de atividades pedagógicas, em geral, onde acontecem muitas interações, né, com intervenções sempre afirmativas e positivas dos orientadores para com os estudantes, né, sempre estimulantes, né. Então, muitas vivências pedagógicas de ensaios, de várias atividades lúdicas e atividades de apresentações, de música, de teatro, que todas, né, têm, então, essa questão de que é o momento que as crianças estão sendo avaliadas, fora de modelo de provas objetivas, tá, o desempenho, a participação, o interesse, né, são, evidentemente, todas as questões que um professor pode estar olhando, né, para um grupo de crianças em desenvolvimento, né, e, evidentemente, nessa pedagogia, há muito importante a participação da comunidade, porque pais e mães que amam seus filhos, né, naturalmente, têm muito interesse de saber como está a escola e como está o andamento do crescimento do seu filho, né. Então, a pedagogia Waldorf tem uma questão importante, né, que é uma recepção importante, um dia feito para receber a criança, a turma toda que se forma, e a despedida também é um ritual. Então, a criança entra, bem recebida, e ela sai com um evento comemorativo, uma apresentação importante, se despedindo da comunidade, né, e os pequenos, né, que estão entrando, assistem a essa despedida, se envolvem com a despedida do grupo que sai, né, ao final do ensino fundamental ou ao final do ensino médio, né, e esses jovens adolescentes, eles participam da recepção dos jovens. Então, aí tem uma estimulação, né, um cruzamento, um estímulo para interação de faixas etárias, né. Essa pedagogia, ela trabalha com um calendário acadêmico, né, de eventos e festas, que ele é pedagógico, né, que então acontece o desenvolvimento dos conteúdos para cada festa, né, geralmente três festas, né, uma festa de festa junina, um bazar de Natal e tem uma festa anual chamada, que é a mais importante de apresentações das turmas, né. Então, o espaço físico da escola, ele é desenhado para ter essa estrutura para as apresentações dessas festas pedagógicas, né, e nessas festas pedagógicas não se aplica um modelo de, por exemplo, consumir alimentos num modelo comercial, né, toda a comunidade participa trazendo, os comes e bebes, né, de modo que as crianças percebem isso e toda a comunidade tem interesse na alimentação, né, e se estimula sempre a alimentação de boa qualidade, né, para desde o início as crianças estarem crescendo já com saúde orgânica, né. As salas de aula têm bastante questões interessantes dessa pedagogia, desde o primeiro ano, o ensino fundamental, desde o maternal até o ensino médio, né, né, por exemplo, no oitavo, nono ano, já tem um pequeno palco dentro da sala, tem toda uma estrutura para arte de pintura, de modo que as crianças, os jovens, né, eles estão dentro do ambiente que eles estudam, dentro do ambiente que desenvolvem os trabalhos e dentro do ambiente onde eles ensaiam e discutem as apresentações. Então, a sala de aula é muito além do que só o espaço de repasse de conteúdo. A sala de aula é um ambiente quase um prolongamento doméstico para essas crianças, tá. E a questão dos trabalhos manuais são tipo de atividade também pedagógica, porque durante o desenvolvimento desses trabalhos acontece, então, são o repasse de conteúdos, né, de geografia, de história, de biologia, né, de acordo com o trabalho manual que se faz. E nas festas do calendário anual da escola, esses trabalhos também são apresentados. Então, existe sempre uma pedagogia, essa pedagogia tem sempre uma continuidade. Ao longo do ano, os trabalhos são feitos e as crianças são envolvidas, né, suavemente com esse compromisso de apresentar seus trabalhos, né, e como os trabalhos são feitos por um longo período de tempo, há tempo de que todas as crianças sejam preparadas para desenvolver seus trabalhos, obedecendo diferentes velocidades de trabalho e obedecendo diferentes habilidades, né, e o professor, então, que trabalha para que todas as crianças tenham desempenho semelhado semelhante nessas atividades, né. Dentro dessa pedagogia tem uma atividade chamada euritimia, né, então, lembrando, né, que nós precisamos, né, das pessoas com coordenação motora. Então, a vida é movimento, nós como animais somos animados, a gente tem que ter movimento e crianças em desenvolvimento precisam ter, dentro das suas rotinas, bastante movimento, para que quando elas sejam solicitadas, que façam atividades de leitura ou de reflexão, de contação de histórias, então, elas possam se concentrar, sentar e se acalmar, porque elas sabem que tiveram momentos de agitação, de correria, de esporte, de atividade física forte. Então, esse equilíbrio é pedagógico para que as crianças compreendam necessidade de diferentes atitudes, né. Então, o movimento que tem, ele é, claro, para a coordenação motora, mas ele tem também esse efeito indireto, né, que é preparar as crianças para os momentos que elas devem ficar calmas, concentradas e sentadas, né. Então, desse ponto de vista, né, a pedagogia Waldorf é reconhecida como ela não é muito forte na matemática e física, mas se o professor da turma for dessa área, ele tem condição de preparar melhor uma turma, tá. Ainda existe um pouco de variação na formação dessas turmas na pedagogia Waldorf, de acordo com a formação específica do professor de sala, tá. Uma foto aí do espaço físico da escola Waldorf sempre tem muito de estruturas, né, para movimentos das crianças e para que elas possam, então, interagir entre elas, para que elas possam se conhecer e conhecer seu corpo e seus limites, né. Então, as festas pedagógicas, as apresentações, as brincadeiras entre elas, são todas etapas pedagógicas importantes, porque num modelo que não está em jogo a avaliação, né, de notas de 0 a 10, o que está em jogo, então? Está em jogo que a criança tenha um sentimento de capacidade de realização. A incorporação frequente desse sentimento de capacidade de realização lentamente vai dando para a criança um sentimento de segurança, de que ela tem condição de fazer as coisas, de que ela é capaz de fazer as coisas dos desafios da vida, e isso é, então, um processo que deve seguir, né, por quê? Porque ela precisa ser um adulto seguro das suas decisões, né. Então, por exemplo, a festa junina, ela é uma festa que tem apresentações de trabalhos manuais, ela tem apresentações de música, de dança, de malabarismo, de coisas tradicionais, folclóricas, de várias etnias, né. No entanto, tem uma coisa muito importante dessa festa, que é o final da tarde e o início da noite, com fogueira para crianças pequenas até 5, 6 anos de idade. A significação do fogo na noite é uma experiência sensorial muito forte da luz, das sombras, e a criança, então, ela tem medo. Mas se ela está junto com os pais, abraçada ao pai ou à mãe, essa criança, então, vai estar com medo, mas vai estar abraçada, ela vai estar segura. E ela, então, continua se fortalecendo e permanece nesse ambiente de medo, né, da fogueira à noite. Mas com o movimento que os jovens do último ano fazem de dança em volta da fogueira, essas crianças, então, têm uma dose de experiência sensorial muito grande, porque tem música, tem movimento, tem o fogo, tem as sombras. E o conselho que se dá é que essas crianças de 5 a 6 anos, depois da festa, que termina 8, 9 horas da noite, no máximo, elas vão para casa, se alimentem e durmam, vão dormir, para que essa experiência sensorial toda da festa incorpore nelas e que esse é um grande momento de incorporação dessas questões profundas que dão segurança para a criança, para ela ser o indivíduo que ela é, para ela desenvolver a pessoa, o personagem que ela é inato, tá? Então, o que eu vi, né, no maternal, de 0 a 7 anos, né, é que as crianças devem brincar, devem brincar e não tem nenhum tipo de orientação ainda educacional de nenhum conteúdo técnico, de nenhum nome técnico, de nada. As crianças têm que brincar livres. O lúdico é lúdico de verdade, é com as crianças, né? E as brincadeiras, então, surgirão delas, as interações virão de dentro delas. É nesse momento que aquilo que nós conhecemos como fantasia de criança surge de dentro delas, nas interações entre elas, tá? Então, por que é que as crianças devem brincar, né, e por que é que elas devem interagir entre elas sem interferência de adultos e sem nenhum tipo de abordagem técnica, educacional, científica? Porque elas não têm capacidade intelectual, né? Elas podem demonstrar interesse por qualquer assunto que nós colocar na frente delas, mas nós é que sabemos qual é a capacidade intelectual delas por causa daquela questão, né, das crianças aí de precisarem primeiro abastecer o seu sistema sensorial, né, com nomes das coisas da natureza e o sentido que esses nomes têm com relação às suas experiências sensoriais, tá? Isso vai dar a capacidade intelectual, né, um cérebro bem abastecido de experiências sensoriais sobre o mundo à nossa volta e que essas experiências sensoriais tenham conceito, definição, sejam especificadas para a criança no seu mundo de expectativas e de medos e de esperanças futuras, né, e de presença presente, assim, né, presença no momento que ela está vivendo, né? Então, devem brincar, né, para que surjam, quem são esses indivíduos em crescimento? Então, tem que haver um espaço preparado para as atividades, como, por exemplo, brincar, né, de madeira diversa, né, a foto anterior mostrou bichinhos que eles fazem trabalho manual, né, sem muitos cantos cortantes, perfurantes, podem ter panelas, colher de pau para brincar de comidinha, ferramentas como pequenas pás e pequenas enxadas de madeira, tudo porque criança adora simular as coisas de adultos, mas elas não gostam muito, às vezes, de se terem dirigidas todas por adultos, elas gostam de ter os momentos delas para desenvolver as fantasias delas, né, então, as brincadeiras em grupo ou balanço, a brincadeira de subir em árvore, né, A escola pode promover um passeio numa trilha para buscar chá, para fazer o lanche, então, isso é pedagógico, a professora vai ensinar na trilha algumas coisas sobre algumas plantas, mas nunca técnico, nunca nada científico, né, sempre falando nome popular, sempre as palavras mais familiares para as crianças, porque a professora precisa ser compreendida, né, ela não precisa exibir a sua grande capacidade intelectual, a professora precisa se esforçar, né, para que todos os seus estudantes compreendam a mensagem que ela quer dar, né, quando temos dia de chuva ou frio, então, as crianças podem ser estimuladas a brincar dentro de salas com pequenos cenários produzidos e vestiários, né, roupas que elas possam usar para daí também elas continuarem, né, na viagem de cabeça delas, que são as fantasias, para elas se imaginarem como reis, se imaginarem como combatentes ou se imaginarem como personagens da floresta, se imaginarem como trabalhadores numa fábrica, enfim, todas as situações que elas sabem que existem porque ouvem dos adultos, então, dentro de um ambiente fechado, com vestuários, com materiais, inclusive que elas possam construir algumas casinhas, pequenas barracas com panos, cortinas, tecidos grandes, que elas possam fazer pequenos ambientes para dentro desses ambientes elas desenvolverem as fantasias e uma criança que possa lançar uma ideia de uma fantasia, ela pode atrair as outras para que entrem na fantasia dela e aí elas começam a trocar, enriquecer a fantasia e todas as crianças, então, viajam juntas nesse crescimento de brincar sem interferência de adulto, né. Então, adultos e adultas na pedagogia Valdor, eles mandam, eles administram a educação, não é a criança que faz a educação, né. Mas o acompanhamento do grupo e o acompanhamento individual é feito permanentemente por pedagogos, né, ou professores de ensino básico junto, ou pessoas interessadas da família, voluntários ou estagiários, né, sempre duas a três pessoas, no mínimo, cuidam de um grupo de maternal de zero a seis, zero a cinco anos. E essas crianças, então, estão brincando sozinhas, né, sem interferência de adulto. Elas têm um espaço seguro para elas, né, que os adultos constroem, né, para evitar riscos mais graves, né, mas, digamos, o monitoramento dos adultos é permanente, mas as crianças não devem perceber esse monitoramento, elas devem seguir a sua desenvolvimento de fantasias enquanto interagem socialmente na escola, né, ou no ambiente educacional, que seja, que vocês poderão produzir algum dia. Então, as crianças gostam, né, de ter a administração dos adultos. Elas precisam sentir essa gerência para ter segurança nas suas manifestações. E o professor precisa se antecipar, ele precisa entender o que, né, o que ele está querendo passar e ele precisa ser entendido pelos estudantes. Porque se ele não for entendido, né, se o professor começar a usar termos, situações ou exemplos que uma criança não acampanha, não tem capacidade intelectual, então nós estamos perdendo oportunidade de educar, porque a criança não está conseguindo acompanhar. Então, é isso que eu digo, que o professor precisa se antecipar e sempre buscar dar atenção para o estudante menos favorecido, menos privilegiado de experiências. Os outros que têm mais experiências vão sempre colaborar, vão continuar crescendo. mas o professor precisa compreender, então, que ele tem o papel, né, de se antecipar aí para fazer uma regularização do processo educacional para todas as crianças que estão no seu grupo, né. Saindo do maternal, né, então a gente vai passar para uma parte, né, que vai para a adolescência. Então, na primeira parte aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ensino fundamental, na alfabetização ecológica que eu sugiro, ainda não entram nomes técnicos do mundo dos seres vivos. Nesse tempo, a gente tem que fazer uma coisa muito importante, continuar apresentando o mundo natural para as crianças, continuar abastecendo os sistemas sensoriais das crianças, né, de audição, de visão, de olfação, de gustação, né, do tato, e a partir de materiais, né, que sejam minerais e ou orgânicos, né, também já materiais vegetais, animais e fungos que o professor possa ter, tá, mas não tem ainda abordagem técnica, ainda é uma contribuição dentro da alfabetização ecológica a continuidade de discursos, de valorização da natureza, de tornar a criança, né, que cresce aí até pré-adolescência, verificando a diversidade, né, gostando da variação de formas, o professor tem que ser emotivo nesse momento, para que a criança perceba, né, com alegria, a beleza da diversidade. A criança tem que amar nesse tempo do crescimento, ela tem que aprender a amar a natureza, né, então, por isso, nós temos que fazer, né, uma educação com alfabetização ecológica positiva, afirmativa, né, no sentido de mostrar o que nós temos de recursos naturais e que são positivos para a vida da criança no sentido do ar, no sentido da água e no sentido da nossa saúde física, né, e de cabeça também, né. Na sequência do crescimento, né, a gente vai, então, já para os adolescentes, entra, então, início do conteúdo técnico de biologia nesse momento, porque as crianças já estão indo para 10 anos, 9, 10 anos, e, evidentemente, elas começam a perguntar por que vem de dentro delas a curiosidade. Elas deixam de ser crianças que ainda têm medo do mundo, que ainda não conseguem perceber toda a dimensão do mundo, que ainda não conseguem entender por que as nuvens voam no céu, não conseguem entender por que as florestas têm florestas com árvores muito altas e florestas com árvores nem tão altas. Elas ainda não têm capacidade intelectual de entender processos de escala planetária ou mesmo processos bioquímicos dentro da célula. Então, a partir de um momento do crescimento, essa fase infantil interrompe e elas começam a se interessar pelo mundo dos adultos e começam a surgir as perguntas, de onde que vem as coisas? Por que as coisas estão na natureza? Então, inicia a abordagem técnica da biologia. A grande escala, primeiro, do planeta, da biosfera, o sol, as luas que a gente tem nas nossas noites, as grandes regiões climáticas. E começam, então, dentro da biodiversidade, os nomes técnicos dos grandes grupos dos seres vivos. É necessário sempre falar de uma origem muito antiga, de um aspecto histórico, mas também o aspecto vai, ainda nos próximos anos, entram aulas, mais específicas sobre esse assunto de origens, mas o professor tem que ter, então, os discursos para esse momento da questão, para não ser omisso ou não distorcer os fatos. Isso nunca a pedagogia Waldorf faz e nenhum sistema educacional deve fazer, nunca omitir e nunca distorcer. Ser honesto e apenas, então, afirmar ao estudante que, num ano a seguir, ele terá o conteúdo. Certo? É assim que é uma forma honesta de você se dirigir para um estudante, para uma criança. É dizer que ela vai ter mais aulas no futuro e ela vai aprender mais. Que nessa aula ela vai ter, até um certo ponto, esses conteúdos, tá? E o professor, tendo, então, estímulos visuais, que sejam banners ou que sejam estar numa sala de exposições, ele tem condição de dirigir esse discurso, né? Para que a criança mantenha-se a atenção por um discurso honesto, né? De uma aula honesta onde o professor se dirige olhando nos olhos das crianças, né? Então, a partir de um tempo, né? Do crescimento, já, adolescentes, começando a olhar o mundo dos adultos, né? Então, é uma parte que entra a observação do corpo, as meninas começam a observar o corpo, os meninos também, então, a alimentação saudável e a questão da horta, né? Deve ser muito estimulado por questão da saúde física, da beleza física. É uma questão muito simples, né? E a questão da horta é porque as crianças pequenas até nove, oito, nove anos, elas não têm capacidade de coordenação e capacidade intelectual ainda de compreender todo o processo da horta. Por exemplo, a produção, preparação de solo. Por exemplo, a seleção de sementes em relação a tipo de planta adulta e a tipo de época do ano que se planta. Por exemplo, o manejo de água, a formação dos canteiros. Por exemplo, a criança não tem capacidade intelectual de fazer depois a questão da observação das plantas se está no momento de colher, em que época melhor é colher, como colher, se vai ser com tesouro ou com faca. E que maneira vai ser armazenado? Que maneira vai ser processado eventualmente para distribuir ou para comércio? Então, a horta comunitária para as crianças pequenas, ela vai ser, espaço das crianças olharem o trabalho, conhecerem a horta. Mas onde as crianças pequenas até oito, nove anos vão estar atuando é num espaço delas de brincadeira numa montanha de areia ou numa montanha de terra e elas vão estar ali brincando. Elas vão estar brincando ainda, mas olhando a horta. O convívio com a horta é necessário que elas estejam olhando os maiores trabalhar, mas elas serão estimuladas primeiro a aprender sobre o solo, sobre textura de solo, por isso que precisa ter nesse espaço de brincadeira das crianças dentro da horta, deve ter areia, deve ter argila, seca ou argila em blocos úmidos, deve ter pedra britada, deve ter blocos de rocha e deve ter húmus de minhoca, deve ter uma compostagem com bastante folha em decomposição, já o material em apodrecimento, não uma compostagem termofílica, apenas uma amostra para crianças, porque está em jogo a complementação da questão sensorial, da percepção de conteúdos em relação a materiais da natureza. Lembram que essa é a orientação inicial lá, tá? Então, nessa idade também, as crianças conseguem compreender já a questão de ovos, larvas, pulpas, adultos, né? Conseguem, começam a ter interesse por questões de gônadas, por questão da decomposição, da morte, né? Do apodrecimento. Nessa fase, as crianças, então, começam a ter interesse por saneamento básico, elas devem, então, ser estimuladas por causa da questão da água e das bactérias, né? E de uma questão, então, que o saneamento básico lida com questão química e física no processo de saneamento básico. Então, por isso que crianças pequenas até oito, nove anos ainda não têm capacidade intelectual para tratar de saneamento básico, porque entram processos químicos e físicos que são melhor, são mais adequados, onde nós tornamos a educação mais eficiente quando nós colocamos esses assuntos aqui e desenvolvemos esses temas aqui, a partir dessa idade, tá? E, claro, no final aí da ensino fundamental, né? Já tem a parte de física e química, como eu estou falando, né? E, evidentemente, energia elétrica, a questão da luz, da gravidade, do trabalho, né? tudo isso, então, tá dentro desse seleção de conteúdo para essa idade, né? E o trabalho, então, uma parte do trabalho na Waldorf, nessa idade, as crianças, os jovens, então, eles vão pegar nas ferramentas, no carrinho de mão e vão preparar canteiros ou vão limpar uma área para fazer canteiros. Tudo porque eles têm uma idade, uma capacidade de coordenação motora e capacidade intelectual de assimilar a orientação do adulto para fazer o trabalho adequadamente. No ensino médio, então, os pré-adultos, né? Interesse nos problemas da sociedade, né? Deve ser estimulado para que eles pensem nos vários temas e que daí a gente tem que pensar em cruzar várias áreas da sociedade para que os jovens tenham melhor decisão, capacidade de decidir melhor sobre o futuro, né? E nós, na orientação, então, a continuação alfabetização ecológica, a gente deve promover os debates que cruzem os temas de economia, da agronomia com saúde humana, por exemplo, uma mesa, uma roda de conversa sobre saúde pública, desenvolvimento urbano e sanitarismo, promover um debate na escola sobre ecologia, o clima e agricultura, promover na sala de aula painéis que os jovens tragam selecionados assuntos de jornais sobre produção de proteína animal e sociedades humanas e mercados, né? Assim por diante, pessoal. Com isso, a gente espera que os estudantes façam boas opções para entrarem nas faculdades e graduações de ensino superior, uma segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês e que foi muito importante na Associação Catarinense de Integração dos Cegos, orientei dois estudantes da Geografia da UFSS que foram alunos da permacultura na graduação e que me convidaram para conhecer a associação e desenvolver uma trilha temática. O objetivo era treiná-los para serem professores lá, para que os outros cegos, não geógrafos, não biólogos, fizessem a trilha temática ecológica lá na área física da associação que era uma área muito, muito interessante com fragmento florestal, com rio, com açude, enfim, extremamente interessante para esse trabalho. Quando eu conheci, eu fiquei muito entusiasmado e desenvolvi um trabalho que eu quero compartilhar. Então, esse objetivo também era que eles pudessem, os geógrafos cegos, ser professores de crianças não deficientes. Eles tinham interesse em atender crianças não deficientes porque eles estariam habilitados intelectualmente e eles estariam dominando essa trilha para então poder fazer a aula de trilha temática como videntes. Por motivos legais ligados a todos os cuidados que tem que ter atualmente com todos os tipos de deficientes, nós não pudemos desenvolver esse projeto. Mas eu percebi que toda a inspiração que eu tive nesse tempo que eu estava com eles foi uma inspiração que ajudou o meu desenvolvimento para além do tudo que eu já vinha desenvolvendo. Então, com os deficientes há que se adaptar o discurso para não tratar de cores e formas. então a gente dirige a aula sempre para colocar na mão dos deficientes alguns materiais e vocês pensam que isso é uma aula prática que a gente tem que fazer com criança também. Quando a gente tem qualquer assunto para falar com as crianças e que nós podemos dar para elas algum material que o material conecte a parte teórica com o desenvolvimento sensorial então nós estamos fazendo educação. então para os deficientes é evidente que eles têm a parte do tato do perfume muito desenvolvidos da audição muito desenvolvidos a ideia com os deficientes então fazê-los perceber o que é debaixo dos pés o tipo de piso que eles têm se eles estão pisando numa calçada de concreto feita por nós ou se eles estão pisando numa trilha de argila argilo arenosa ou se eles estão pisando numa trilha úmida com argila mole lisa ou se eles estão pisando numa trilha com pedra britada fina ou se estão pisando numa trilha de grama enfim isso é sensorial é variação dos assuntos que nós temos na nossa paisagem no nosso dia a dia né e claro o aspecto físico né do movimento do ar do ar né o vento o vento nos nossos corpos ou o vento na floresta os diferentes sons que o vento pode promover e também a água né os cursos de água roda d'água ou canalização de água são sempre motivos para que a água apresente sons diferentes e aí então são momentos que nós podemos passar conceito nós podemos passar processo né para os deficientes visuais né então o que eu quero dizer né que aprendi com o projeto na associação catarinense de cegos coisas para os jovens então eu chamo isso que estou tornando tudo transversal né então o que que é uma paisagem para uma criança de seis anos né e o que que eu me deparei como desafiador para os deficientes visuais como descrever uma montanha verde que é o que nós temos muito comum na nossa paisagem aqui né então foi daí que eu tive o grande é inspiração de que uma paisagem dessa de uma floresta ela deveria ser compreendida primeiro a partir de uma árvore individual e uma árvore individual que vive na floresta mas desenvolve o seu ciclo de vida né e daí então essa é uma atividade que nós vamos fazer com vocês né mas com os jovens deficientes a questão de sementes flores frutos tudo isso né tá dentro de uma questão que é sensorial olfativo né tato e gustativo então nós também temos bastante coisa para falar né numa trilha temática mas a questão da montanha eu quero voltar agora para crianças que enxergam na alfabetização ecológica tá é a questão então é que as montanhas elas são efetivamente a principal questão da paisagem que faz mudar a nossa visão de mundo porque se o mundo fosse plano nosso estado plano ou um globo somente com planícies nós nunca veríamos nada no no horizonte mas com a presença de montanhas nós sempre temos elas no horizonte mais longe ou mais perto montanha só de rocha montanha só de areia montanha com vegetação de floresta montanha com capinzal de pasto enfim as montanhas quebram a questão de que o planeta não é um planeta cujos continentes são dominados pela paisagem de planícies então se vocês tiverem crianças fazendo educação ecológica com alfabetização ecológica uma atividade prática que eu sugiro para crianças até seis anos é que elas montem uma montanha vocês fornecem a base de madeira o material de areia materiais finos que possam simular cobertura vegetal e aí então cada criança montará a sua montanha se a criança quiser fazer uma duna deixa fazer uma duna de areia se ela quiser fazer uma montanha simular uma montanha que é a montanha que tem dentro da cabeça dela mas uma montanha rochosa deixa ela fazer a montanha rochosa e elogie qualquer tipo de produção nessa aula prática porque está em jogo a questão da capacidade de realização e o professor deve entender então que cada criança tem essa montanha que ela faz é a condição que ela tem de fazer e essa deve ser muito elogiada então numa continuidade depois dessa atividade pensando o que mais que temos numa paisagem é então o céu azul de um dia de um dia normal de sol com nuvens brancas e que também então nós podemos falar de forma popular familiar sobre isso sobre formas de nuvens mas ainda não técnico para as crianças pequenas então tudo isso para o posicionamento no mundo diante da compreensão da escala geográfica maior que as crianças deverão ter à sua volta algumas montanhas pode ser vegetada de areia de gelo rochosa ou combinação destas e o céu com nuvens acima que vamos começar a falar de clima por exemplo quando a gente fala de uma nuvem escura que pode chover que é uma experiência que criança vê uma experiência de grande escala que está no céu que as pessoas falam vai chover a nuvem escura é de fácil compreensão para uma criança então também é uma abordagem que nós devemos continuar repetindo nesse nosso trabalho educacional então lá na Associação Catarinense de Cegos tinha rio um rio então com os deficientes visuais parte da trilha temática a primeira parte da trilha temática era uma aproximação do riacho e era uma aproximação do riacho com os deficientes por uma trilha segura evidentemente que desce geralmente o rio está em uma parte mais baixa e uma trilha segura para que os cegos possam chegar na beira do rio e os cegos então são orientados no início da trilha que eles farão uma trilha sem ser sem ter nenhum tipo de diálogo e que está em jogo a percepção deles dos deficientes visuais sobre os gradientes ambientais o que é que vai estar variando no ar que eles vão estar sentindo e também no som que eles vão estar ouvindo na medida que a gente se aproxima do riacho então a questão da água para crianças videntes então eu sugiro que essas crianças até 6, 7 anos sejam levadas para a floresta e que reúnam-se em volta da nascente de água para venerar a nascente de água para fazer um suco ali e tomar um suco com água mineral tirada da nascente na hora a professora deverá ter de alguma forma alguma música para cantar para continuar essa veneração alguma dança alguma brincadeira alguma questão que a criança deva desenvolver um culto à saúde da floresta à volta da nascente da água nesse momento não deve ter abordagem técnica nenhuma nenhuma sobre ciclo de água nessa faixa etária de criança apenas a criança deve crescer adorando a água isso é alfabetização ecológica se nós conseguimos desenvolver uma criança um jovem adolescente um pré-adulto que adora a natureza nós estaremos fazendo educação ambiental nós poderemos ter certeza que não estaremos com o indivíduo que vai destruir a água vai ser um indivíduo que vai amar a água e vai trabalhar para cuidar da água e daí então nesse momento a criança também brincando comendo venerando ela está ali percebendo e fazendo as conexões da terra com o céu com nuvens vejam que a questão sobre nossos pés a margem do riacho os elementos materiais da natureza então o que a gente tem como necessário que eu preciso falar para vocês e que dentro das possibilidades do professor dentro das possibilidades da região onde está esse professor essa escola essa turma de crianças em desenvolvimento não precisa ser uma escola institucionalizada pode ser uma comunidade pequena mas é necessário que tenham os materiais minerais básicos e algumas coisas já feitas pelo homem e que a criança possa ter eles individualizados para compreender cada uma para ter experiências sensoriais a respeito de cada uma então para os portadores de limitações visuais a gente explora temperatura umidade diferencial que há quando saímos do local seco iluminado e vamos para a beira do riacho com sombra ou quando nós entramos na floresta fechada e sombreada e saímos da luz e calor do sol há um gradiente na natureza a natureza tem vários gradientes então quando se caminha em uma trilha que possui trechos com a umidade do solo a consistência do terreno é diferente e a vegetação é diferente isso para nós pode parecer uma instrução muito simples mas para uma criança em desenvolvimento e para um deficiente visual não essas são as formas por onde eles farão a leitura da natureza isso chama alfabetização ecológica fundamental nessa trilha que as crianças ou os deficientes estarão fazendo para alfabetização ecológica e vou falar já a educação ambiental junto porque eu acredito que elas estão juntas o instrutor deve reconhecer trechos que tem um líquens porque os líquens são seres vivos importantes tem anatomia diferente eles tem uma textura diferente e se eles estão sobre rochas ou se eles estão sobre troncos de árvores as bromélias tem um desenho anatômico diferente dos líquens diferente das árvores lenhosas e nós temos os troncos diferentes troncos de árvores numa floresta lembra que a goiabeira é liso e nós temos vários tipos na natureza de troncos um pouco mais áspero como o garapuvu e troncos muito ásperos como por exemplo não gosto de lembrar do pinus mas o pinus muitas vezes está presente nas nossas paisagens aqui o pinus tem um tronco com casca muito áspera então está em jogo nesse momento não a questão da espécie exótica invasora isso não é um assunto para se falar com as crianças a gente pode isolar um pouco as crianças nesse momento desse assunto o que está em jogo é abastecer o sistema sensorial da criança com as sensações para que ela tenha clareza das definições dos conceitos do vocabulário para então no processo educacional seguinte ela então ter bom entendimento da ecologia então as plantas que nessa trilha para os cegos e para as crianças plantas de altura média até um metro de altura que estão a mão dos deficientes visuais então a gente pode ter plantas de bordas lisas ou de bordas serrilhadas nós teremos folhas estreitas ou nós teremos e finas muitos películas finas ou nós teremos folhas largas e mais espessas então todas são questões sensoriais que podem ajudar aos cegos e às crianças perceberem a variação das coisas na natureza não ainda entrando nada técnico de anatomia e de sistemática veja bem os cegos em treinamento profissionalizante sim mas as crianças em crescimento até seis anos elas ainda não devem ouvir conteúdo técnico de sistemática e anatomia porque não tem capacidade intelectual para isso então vejam que o reino vegetal fornece mais materiais nós temos quantos tipos de folhas para mostrar quantos tipos de flores com quantas cores quantos perfumes quantos frutos quantas sementes quantos troncos e cascas então tudo isso significa material para alfabetização ecológica e que ao longo do tempo do desenvolvimento do processo educacional nós podemos usar esses materiais aí mas com diferentes níveis de aprofundamento conceitual e teórico e é isso que eu chamo de seleção de conteúdo e é isso que chamo então que a Valdor fala que é o respeito ao desenvolvimento emocional infantil então vejam que o reino animal não é tão simples fornece menos materiais mas eles também são importantes pelas formas deles os artrópodos caranguejos centopeias besouros os esqueletos secos que a gente encontra desses animais podemos guardar os moluscos tem conchas né podemos separar de conchas de moluscos marinhos e moluscos terrestres assim a gente já entra com a ideia que existe mar que existe terra no nível das crianças né no nível dos jovens já pré-adolescentes então nós podemos entrar já com filo moluscos filo dos artrópodos né entrando com sistemática técnica né e temos então os formigueiros né para mostrar como formações diferentes as colmeias como estruturas de organização social para falar que são onde esses insetos cuidam das suas larvas dos seus ovos né quando a gente encontra casulos e pupas então temos oportunidade de mostrar essas formas e crânios e ossos couros e penas né dos vertebrados sempre são materiais interessantes para ajudar a falar de de corpo de diversidade de formas de esqueletos e tal né e tudo sempre usando a seleção natural que eu falo né então a parte do reino animal é melhor fazer em condições de mais controle didático e pedagógico para garantir boa representatividade de biodiversidade o que eu chamo de mais controle didático e pedagógico é fazendo uma sala de aula né quando você sai para trilha fora o controle didático e pedagógico pode se perder um pouco porque uma trilha pode haver dispersão e pode ter menos eficiência do processo educacional mas eu quero falar daqui a pouco de estratégias para garantir boa eficiência de educação também em trilhas fora da floresta então só para lembrar né que as partes anatômicas dos seres vivos né eles são temas que cruzam né por exemplo com variação de cores né com variação de tamanho variação de formas entre eles e dentro de cada grupo né daí a gente pode comparar né dentro de um mesmo tipo de concha né vários tipos de concha e nós podemos comparar então a concha com o osso para dizer que ambos são esqueletos né e que são para estruturas de manter um corpo de pé um corpo forte que precisa ser alimentado e tal então todos são temas que tem condições de nós fazer um discurso com seleção de conteúdo né com essa ideia de que há uma abordagem sem nome técnico de sistemática anatomia e essa abordagem ao longo do processo educacional de quase 15 anos que as crianças têm dentro da escola né elas vão lentamente aperfeiçoando e sofisticando o seu conhecimento sobre a natureza e isso então eu aprecio muito de chamar de alfabetização ecológica então a questão né da realidade local né então significa de cada comunidade dos recursos dos ecossistemas depende dos materiais disponíveis depende da formação do professor da liberdade do professor mas nunca abre mão da administração da educação tá pessoal isso eu quero dar mais uma reforçada aqui né o quanto né os adultos tem que cuidar da educação tá é adulto que se antecipa em todas as questões educacionais tá mas o que eu quero dizer com esse slide também é que não quero apresentar um pacote fechado de aulas prontas eu quero estimular vocês a entender essa questão é da realidade de cada local de cada comunidade e dos recursos dos ecossistemas regionais tá a terceira experiência que eu tenho é orientação de monografias em projeto educacional em trilha de floresta de mata atlântica e esse assunto também é transversal com a trilha da associação catarinense de cegos e também é transversal né com toda a questão da alfabetização ecológica é evidente né então é muito comum na nossa região né fragmento florestal e no mundo inteiro tropical e subtropical onde vocês forem a questão de floresta vai ser um tipo de paisagem de formação natural que vocês terão disponíveis né e também claro né tem necessidade de fazer seleção de conteúdo né então criança até 10 anos farão essa trilha com aprendizados sobre formações naturais diversas que podem ter numa floresta mas ainda não entrará conteúdo técnico apenas a observação apenas nomes familiares nomes populares e o professor orientador e instrutor dessa trilha ele deve sim repetir várias vezes algumas palavras básicas né que estão ligadas à ecologia básica dessa floresta né sobre o sol faz a fotossíntese produz oxigênio e as árvores estão nesse processo e no solo da floresta então estão os restos que as árvores deixam cair mais os materiais da fauna e tem a decomposição no solo enfim e por que essa repetição para evitar o risco do professor começar a entrar em conteúdo técnico sendo que eventualmente a criança não terá condição intelectual de compreender o conteúdo técnico né no caso terminologia de sistemática e anatomia dos seres vivos né de modo então que o professor deixa de ensinar e ele passa a ser então um personagem que vai estar fazendo um trabalho mas a eficiência educacional né o quanto a criança vai estar assimilando vai diminuir porque o professor tem que ser treinado para isso ou pelo menos apresentar boa vontade profissional de perceber que ele tem crianças nas mãos e que ele então precisa tomar todo cuidado para o que ele fala ser compreendido por todas as crianças né então a trilha deve ser segura claro para as crianças e locais de parada tá dentro da trilha não é uma caminhada completa locais de parada e o professor então vai ter condição de saber que alguns trechos vai ter bromélias tem uma formação com uma paisagem diferente de um trecho onde tem mais chamambaias poderá mostrar algum solo que está exposto com argila diferente de outra margem do riacho que é arenoso ele poderá então mostrar a serra pilheira né mostrar a cor a consistência do que está no solo diferente né do que das árvores verdes das folhas das árvores verdes né vai falar então que no formigueiro então dentro do formigueiro está acontecendo né a história das famílias da reprodução né dos bebês das formiguinhas veja quantas palavras é possível falar né e que com vocês evidentemente devo né posso falar toda a questão técnica que eu sei que eu sou preparado mas eu quero mostrar pra vocês já que tem toda uma condição né de nós falar sobre qualquer tema da biologia pra todos os níveis da escolaridade fazendo seleção de conteúdo com cuidado pra que nós continuamos ensinando a cada nível da escolaridade né num conceito de educação ambiental e alfabetização ecológica dentro de uma trilha pra criança a criança pode ser chamada atenção das crianças né que tem um tronco caído e o professor então pode ter uma ferramenta e tirar algumas centopeias e mostrar que dentro do tronco tem uma diversidade diferente de formas não precisa ir além disso apenas a percepção das crianças de animais de forma diferente vivem em condições diferentes do ambiente né tá ok então a ideia de uma aula em trilha temática pra criança eu sugiro que o professor leve uma bolsa com pacote surpresa pra desenvolver uma estratégia de aula que eu chamo aula de suspense tá e eu queria dizer que usem açúcar integral açúcar mascavo para fazer um suspense para as crianças dizendo que elas vão comer terra doce então é uma forma de terminar uma brincadeira de mostrar diferentes tipos de solo e o último seria um pacotinho individual pra cada criança um pacotinho desses de pão marrom né que não dá pra ver o que tem dentro e que as crianças possam provar então e termina a aula com uma brincadeira né após o solo né ou mesmo então numa atividade alimentar de fazer uma comidinha né que é melhor até porque eu não tenho nada contra a criança comer um pouco de terra porque a criança não vai gostar ela não vai ficar comendo terra podem ficar tranquilos tá na medida que ela põe na boca e percebe que é terra que não tem gosto que tem grão de areia ela gospe na hora então podem ficar tranquilos mas a brincadeira do açúcar mascavo como terra doce ela é muito interessante numa estratégia de suspense para quando você tem uma atividade de fazer alguma comida com as crianças tá então pense em como fazer isso e o suspense é muito interessante porque as crianças se conectam com o professor na hora que o professor lança um desafio de um aprendizado um pouco mais adiante da aula e apresenta o suspense mas não apresenta a sensação sensorial não apresenta a experiência sensorial tá apenas o suspense mas o desfecho tem que ser um desfecho muito forte do ponto de vista sensorial e agradável né porque o açúcar então é doce e as crianças gostam de açúcar doce né e nunca mais vão olhar o açúcar mascavo de forma diferente do que querer comer mais aquela terrinha doce eu garanto pra vocês então os professores precisam de uma formação né pra compreender um pouco essa questão de desenvolvimento emocional essa questão de seleção de conteúdo né e que alguns discursos pareceram infantis mas são para criança adultos e adultas são os personagens que devem observar isso e manter o discurso infantil isso é respeito para com as crianças eu quero dizer para vocês colegas e quem vai ouvir essa aula que sempre que vocês se encontrarem com crianças mesmo filhos de colegas de vocês adultos sempre abaixem-se acocorem-se e cumprimentem as crianças dando as mãos para as crianças dando bom dia boa tarde boa noite olhando nos olhos delas essa é a melhor forma que vocês têm de respeitar uma criança essa criança vai lembrar de vocês sempre que vocês se abaixam para cumprimentar ela e cumprimentam ela com a mão porque vocês dão a mão para o adulto cumprimentam a mãe e o pai dela com a mão e falam bom dia boa tarde porque é que a criança não pode receber o mesmo tipo de atenção então entendo isso que é uma questão de educação ambiental porque está dentro do conceito de a criança ser respeitada e a criança ser respeitada ela vai sempre atender melhor o adulto ela vai respeitar o adulto nos anos seguintes do crescimento então quinto e oitavo ano que eu já tinha descrito anteriormente como parte que começa a instrução técnica da biologia eu queria apenas lembrar para vocês que nesses anos aí é a primeira vez que o estudante vai ver terminologia de sistemática e anatomia ele vai aprender sobre as conchas dos gastrópodos ele vai aprender sobre a célula sobre o corpo mole da minhoca do esqueleto que se move hidrostático da minhoca ele vai aprender sobre os vertebrados que tem esqueleto dentro então a questão técnica começa aí e tem que ser muito bem colocada porque ela vai dar subsídio para depois para a instrução que vem sobre a variação da diversidade dos seres vivos né então há que se ter cuidado especial no momento pois é preciso que haja estímulos para além daqueles da floresta né na trilha da floresta o professor levará a bolsa com pacote surpresa né que eu falei a estratégia do suspense né ou até uma planta plantas desidratadas em forma de cicatas herbolizadas para garantir a boa representatividade da diversidade vegetal de uma certa trilha de um certo ecossistema tá é uma forma de você fazer aula numa trilha você levar essa pasta e cada planta representativa montada num painel de cartolina por exemplo e durante a trilha o professor organiza a turma digamos uma turma de 25 estudantes dentro de uma trilha o professor organiza cinco grupos de cinco estudantes e fornece para cada grupo de cinco estudantes um desses desses banners ou desses painéis com a planta herbolizada para que então todos os estudantes tenham a experiência de ver o que que é a planta a forma dela né um pouco da textura é possível ver mesmo na planta desidratada né mas principalmente a questão anatômica né pra então ter um enriquecimento de conteúdo né porque muitas vezes o professor fica indicando essas questões na floresta mas as crianças nunca nós teremos certeza se todas estão olhando para aquilo que a gente quer mostrar então levar alguns materiais para trilha e fornecer durante a aula é uma forma de você tornar mais eficiente a aula então no ensino médio como nós já falamos esses conteúdos biológicos com processos ecológicos né e predação competição decomposição é entra a questão maior do abastecimento de água né na sociedade e a questão da trilha na floresta da nascente então conecta essa questão do recurso natural com o nosso ambiente urbano né daí é um momento de falar de energia eólica de energia solar com os jovens né e claro os debates né no ensino médio sobre aquecimento global mudanças climáticas já começa a entrar né esse debate pois alguns deles poderão ter interesse nesse assunto né e tornarem-se profissionais dessa área tá então alfabetização ecológica é regional local por usar materiais e estímulos da região biogeográfica onde a escola está inserida por isso eu não posso apresentar pra vocês né um pacote completo fechado de aulas né porque nós temos essa questão aí que é a variação geográfica e a variação das paisagens nas diferentes regiões que vocês poderão estar trabalhando tá então nós reconhecemos que a terra possui diversos ecossistemas a permacultura é uma leitura e planejamento a nível dos ecossistemas e que são diversificados tem biodiversidade variável né então e assim deverá ser o projeto pedagógico para alfabetização ecológica considerando diversidade de materiais naturais e aí a criatividade né de quem são os personagens educadores tá e por último então crianças que crescem amando a natureza que são respeitadas que passam por um processo educacional de alfabetização ecológica com respeito a seu desenvolvimento emocional com seleção de conteúdo adequado elas provavelmente não precisarão de educação ambiental como nós temos hoje a necessidade de fazer o que eu acredito e agradeço a atenção então boa sorte para todos e todas até o próximo encontro e aí